Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. E esse pessoal é o nosso episódio de número 37. A gente tá aqui dando uma passeada no último bairro que a gente construiu. Eu construí esse bairro pessoal numa live que a gente fez aqui mesmo no YouTube. E aí eu vou mostrar então nesse vídeo pra vocês como que foi a construção, algumas coisas que a gente fez. Fizemos uma ou outra coisa diferente que eu achei bem legal. A gente vai continuar nesse episódio construindo um pouquinho mais por aqui. E também fazer um condomínio fechado no bairro ali na próxima praia que tá atrás desse morro aqui. Outra coisa né pessoal, essa nossa série ela vai terminar, já tá decidido no episódio de número 40. Então com esse episódio que a gente tá fazendo agora, faltam quatro episódios. Então eu tô pensando aqui na dinâmica de como que vai ser isso pra gente conseguir finalizar nesse prazo. O nosso alcance diminuiu muito aqui nessa série. Ela começou muito boa, mas foi diminuindo. E talvez até a minha vontade um pouco aí aqui, já tá conversando um pouquinho com vocês né. Diminuiu um pouquinho também, porque esse mapa, eu falei isso na live né. É um mapa que ele tem muito morro, não que isso seja um problema pra quem me conhece. Vocês sabem que eu faço bastante construção em morro e tudo mais. Mas os bairros eles são muito apertados. É um mapa muito legal né, pra se a gente for levar em conta assim, porque ele é muito bonito com essas árvores, essa vegetação. Que eu até pretendo levar ela pra uma próxima série que a gente for fazer. Mas ele acaba sendo muito pequeno os espaços. Então os bairros acabam ficando um pouquinho próximo né, e meio parecido. Eu até tentei fazer uma ou outra mudança, uma outra diferenciação entre esses bairros. Mas acho que pra vocês que acompanham, acaba não aparecendo tanto essas diferenças. Então acho que vai dar pra gente né, terminar essa série no episódio 40. E aí pensar numa próxima, talvez eu tire alguma ou outra semaninha de folga e de sits aqui no canal. A gente deve ter um outro vídeo, principalmente de Transporte Fever 2. A série é essa que eu tô fazendo todas as quintas, então talvez eu faça por uma ou duas semanas um pouquinho mais desses episódios. Até pra ver se a gente consegue dar uma agilizada lá na nossa cidade. Vou deixar o link aqui no card também da nossa série de Transporte Fever. É um jogo muito legal, que eu tô gostando bastante de rejogar ele. Mas vamos nessa né pessoal, sem muitas reclamações aqui por minha parte. Só foi um desabafo aí pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha um alcance legal. Então vamos dar uma subidinha aqui, que eu quero mostrar pra vocês como que ficou. O principal, que eu achei mais legal de construir na live. Aliás, a live né, eu deixo ela sempre à disposição aqui de vocês, pra quem quiser ver. A gente fez esse estádio aqui né, um mini estádio. Eu utilizei essa construção aqui de parque ó, que é o estádio Júlio Hendrix. O Júlio é um dos inscritos aqui do canal, ele deu a sugestão de a gente fazer esse nosso estádio. E utilizando esse cais aqui ó, que é o cais... Acho que ele veio em alguma DLC né, aquela de Bridges e Pierce, se eu não me engano. É esse aqui ó, cais urbano largo. A gente colocou vários deles aqui, conseguiu fazer uma junção. E é como se fosse uma arquibancada né. Então a galera pode ficar aqui assistindo ao jogo. A gente tá jogando até ó, tem dois times ali. Um no 433, outro no 532. Tem o treinador aqui também, tem o Neymar caído ali machucado já. E aí a gente tem um estacionamentinho aqui na frente. Também como aqui é um morro né, o que eu falei pra vocês né. Esse mapa, ele é muito morro. Então como tem essa separação da rodovia né. A rodovia é tipo um rodoanel mesmo. Ficaram espaços pequenos aqui pras nossas construções. Mas eu tentei ao longo dessa série dar uma diferenciada. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer alguns objetivos aqui. Também serviu de lição. E também de inspiração pra algumas pessoas que jogam o SIDS. E por aqui pessoal, coloquei né, no meio aqui. A gente tem esse centrinho. Com algumas construções públicas. Pro lado de cá é um bairro bem residencial. E aí a gente colocou algumas casinhas. Eu até coloquei agora em off algumas árvores. Até pra esconder um pouquinho desses morros que a gente tem. Pro lado aqui né, continuando. A gente tem a nossa garagem dos bondes. Aliás né, aqui a gente tem bonde dando toda uma volta. Depois eu vou mostrar pra vocês a linha. Aqui tem um hipermercado. Esse hipermercado a gente deu uma boa... O que eu gostei bastante né, na verdade. A gente conseguiu dar uma decoradinha aqui. Nessas partes a gente fez esses jardinzinhos aqui. Coloquei também alguns carrinhos aqui de compras. Pra galera né, vir pegar. É tudo cenográfico. O que não é cenográfico né. Esses poços de gasolina por aqui. E mais esse outro estacionamento. Então dessa forma esse hipermercado aqui, ele fica de um jeito bem legal nessa área né. Por aqui a gente tem algumas construções. E aí eu separei aqui pelos nossos distritos. A gente tem vários distritos tá. A Praça Belmont que é esse aqui ó. É voltado aqui. Usando a DLC After Dark. A gente tá utilizando nessa parte as especializações de lazer. Então tem uns... Algumas construções de comércio. Aqui eu tentei deixar elas bem juntas umas às outras. Pra que fique uma coisa bem urbana mesmo né. Então ficou aqui essa Praça Belmont. Pro lado esquerdo aqui a gente tem um pouco de casa. E aí tem mais alguns serviços públicos aqui. Escola. A gente também fez a decoraçãozinha ó. Passamos a cerca aqui. Colocamos cerca aqui atrás também. Tem uns estacionamentinhos pro lado de cá. Além do bairro residencial aqui. A gente fez ó. Essa parte. O Monte Soares. Que é essa parte aqui toda. Ela é de turismo. Então aqui são alguns hotéis. Tentei deixar que eles crescessem naturalmente. Alguns outros eu coloquei a mão. E aqui na parte de cima a gente tem algumas residências também. E aí subindo né. A gente passou aqui por baixo desse viaduto. Tem uma estaçãozinha de trem aqui. Terminal de trem de carga. Onde os carros saem aqui né. Com as cargas e tudo mais. E trazem aqui pras nossas construções de lazer e turismo. É sempre bom lembrar. É sempre bom colocar isso né. E agora aqui eu coloquei um zoneamento bem simples aqui de indústrias. Só pra gente ter né. A gente tava com uma demanda industrial. Então eu coloquei aqui. É bom que essas indústrias podem fazer às vezes aqui de. Suprir as demandas do nosso comércio. Pro lado de cá também tem essa rotatória. Então o pessoal pode subir né. Pra cá ou utilizando a rodovia e a rotatória. Ou aqui por baixo. Aqui também tem esse cais que foi bem complicado de fazer. Porque se vocês forem ver né. É um morro gigantesco. E pra não ficar essas diferenciações. A gente colocou dois cais aqui. Que até que no final das contas deu certo. E eles fazem a proteção pra essas casas aqui. Que tão bem próximas ao morro. E aliás né. Tem esse outro aqui ó. Que a gente fez utilizando cais. Que são esses dois prédinhos. Com piscina e tudo mais. Que eles tem uma boa vista aqui pra praia. A gente fez em mais ou menos duas horas e meia. Esse bairro aqui. Foi bem legal ter feito. E aliás né. Se vocês acabam não sabendo sobre as nossas lives e tudo mais. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Mais de 50% das nossas visualizações. São de pessoas que não são inscritas. E além de se inscrever né. Você pode curtir, comentar. Que é sempre bom. Principalmente comentar. E além disso né. Pra quem quiser. Assinar. Deixar. Clicado aí no sininho. Pra receber as notificações das nossas lives. A gente costuma fazer ou as quintas ou as sextas-feiras. Depende um pouquinho também. Do. Da minha agenda aqui. E pra quem quiser apoiar ainda mais o canal. Vocês podem pegar e se tornar um fulano. A gente tem alguns fulanos aqui. Que eles ajudam. Em algumas decisões no canal. E também tem algumas prioridades. Principalmente quanto a responder comentários. A gente dá uma conversada também lá no Insta. Que o link tô deixando passar aqui também. E eu quero propor algumas outras coisas novas. Aqui pra um futuro do canal. Pra esses nossos fulanos. É um valor super simbólico. Mas que ajuda bastante a gente aqui. Bom pessoal. Então vamos nessa né. Chega de falar. E vamos pras nossas construções. E aí eu falei na live pessoal. Que esse espaço aqui ó. Eu quero fazer um condomínio fechado. Um condomínio nos moldes daquele que a gente fez ó. Pro lado de cá. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Até pra quem não sabe e tudo mais né. A gente vem pro lado de cá ó. E a gente fez esse condomíniozinho né. Até com essa entradinha aqui fechada e tudo mais. Mas eu quero fazer algo assim. Só que não tão junto as casas. Bom pessoal. Então a entrada né. Desse nosso condomínio fechado ó. Vai ser por aqui mesmo. Aqui a gente podia pensar né. Em fazer uma... Uma entradinha. Mais ou menos naqueles moldes. Ou talvez né. Ver se tem como a gente colocar uma cancela e tudo mais. Eu vou dar uma procuradinha aqui. O que eu consigo fazer. Pra colocar a entrada aqui. O que eu consigo fazer. 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 Bom pessoal, estou fazendo então aqui o nosso condomínio, até deixei rolando uma timelapse. E agora a gente está na parte de decoração. Está tudo pela metade ainda, porque a gente não começou de fato a decorar. A única coisa que eu fiz foi fazer tipo um parque aqui dentro. E aí esse parque eu quero colocar as construções tradicionais aqui, que vem. Como cafeteria e tudo mais, eu acho que vai combinar bem com essa parte aqui das piscinas. Que eu ainda vou dar uma ajustadinha aqui. Bom pessoal, fiz um cortezinho aqui só para mostrar para vocês. Só para fazer, na verdade, essa parte aqui de... É como se fosse a área social aqui do nosso condomínio. Então a gente tem um campinho de futebol. Temos também algumas piscinas. Alguns lugares aqui para a galera comer e ir ao banheiro. Aqui também é para ficar de boa. E aí eu fiz esse caminhozinho aqui, porque como é um parque, eu utilizei ali o piso normal mesmo aqui de parques que a gente tem, né? Vindo aqui nos parques. Esse aqui é o blocos de parque. E agora nesses... Opa! Nos espaços que sobraram aqui, a gente vai colocar algumas coisinhas, né? Dar uma leve decorada aqui para não ficar essa diferença de piso tão gritante assim. E eu fiz um zoneamento, né? Então é capaz de aqui ao longo do tempo as casas irem aparecendo e tudo mais. Eu separei esse espaço aqui porque, mais uma vez, né? A gente vai precisar ter aqui para trazer essa galera, né? Para esse lado aqui. A gente precisa ter alguns serviços públicos básicos. Aqui no meio eu quero colocar uma delegacia de polícia. E aí acho que eu vou usar a polícia mais simples que a gente tem. Que é essa aqui, ó. Essa aqui, na verdade. Delegacia histórica. Ela é bem pequena. E a gente vai colocar também aqui o edifício de bombeiro, também histórico. A gente precisa ter alguma clínica, né? Por aqui. Infelizmente não tem uma clínica histórica. Então a gente vai colocar uma dessas aqui. Se a gente colocar aqui perto da praia, acho que não vai ter muito valor, assim, né? A gente podia colocar para o lado de cá, ó. Eu estava até pensando, né? Nessa área aqui eu vou continuar com essa ruazinha para o lado de cá. E aqui a gente coloca algumas coisinhas, né? Eu queria colocar um centro de saúde infantil para o lado de cá. E também esse centro de geriatria, que é uma construção que eu achei ela bem bonita. Então a gente pode juntar tudo, né? Essa construção aqui com um bloquinho aqui de saúde. Que aí já vai fazer às vezes ali de hospital. E aí a gente coloca também um crematório, que é importante. Beleza. Agora o que está faltando é ter uma escola, né? Acho que uma escola aqui primária, normal mesmo. A gente podia usar nesse espacinho aqui, ó. Colocar uma dessa e uma... A secundária, na verdade, acho que ela cabe exatamente aqui. A gente só precisaria ver como encaixar ela, né? Eu vou dar... Fazer algum jeito aqui com o nosso movit para a gente conseguir encaixar aqui. Beleza, pessoal. Ela encaixou, né? Certinho aqui. A gente só precisa dar uma ajustada aqui. Colocar umas árvores, alguma coisa nesse espaço. E ainda sobrou esse espacinho aqui, ó. Que eu acho que cabe um campinho de futebol ou alguma construçãozinha de parque bem pequena aqui. Beleza, pessoal. No final das contas, a gente conseguiu encaixar essa escola secundária pro lado de cá. E agora a gente tem que colocar a primária, né? A primária tem que vir próximo aqui também. Que aí eu vou colocar uma menorzinha, né? Eu acho que essa aqui, ó. A fundamental. Tem uma outra que eu acho ela bem bonita que a gente acaba não usando. Que é a comunitária, né? Ela... Essa aqui é uma alternativa ao ensino básico. Então é exatamente essa que a gente pode colocar por aqui. Beleza, o pessoal curtiu aqui, né? Todo mundo curtiu. A gente tem bastante residência. E aí eu separei algumas áreas que a gente podia ter tipo um centrinho, né? E aí esse centrinho poderia ser nessa área aqui. Bom, pessoal. Fizemos o nosso shopping, né? Pro lado de cá. Eu utilizei esse shopping ao ar livre que existe aqui. E além disso, né? Eu aproveitei e coloquei uns estacionamentinhos aqui atrás. Aí eu dei uma complementada, né? Coloquei esses dois aqui. Coloquei mais esse. E coloquei alguns aqui também. Além disso, eu coloquei alguns comércios pro lado de cá. Porque assim contempla, né? Uma área mais comercial aqui do nosso... Do nosso bairro. E pro lado de cá, né? Ainda sobrou esses espacinhos aqui. Eu quero ver se a gente consegue encaixar uns parques. Alguma coisa assim. Eles são meio grandes, né? Mas, ó. Eu acho que esse aqui, que é o pequeno playground, ele cabe por aqui. Acho que vai ter algum outro que também vai caber. Esses que são quatro por quatro, alguma coisa assim. Cabem, né? Então, eu vou tentar colocar. Tem o outro aqui que eu acho legal. Também que é o de cachorro, né? Esse aqui, o Parque dos Cães, exatamente. Que aí já começa a dar um outro toque aqui, né? Uma outra carinha. Deixar umas árvores pro lado de cá. Aqui eu também coloquei, né? Um pouquinho desses guarda-sóis pra cá. Coloquei esse negócio aqui também. Que veio, né? Em uma das... Acho que é da DLC da África. Então, o nosso bairro tá começando, né? A ter uma carinha aqui. Não sei se vocês repararam, mas... Eu coloquei as entradas também aqui do lado, né? Como o pessoal vem pela rodovia, então tem essa entrada. Tem essa outra pro lado de cá. E aí tem a entrada principal, que é essa aqui. A gente chegou nos 70 mil habitantes, né? Que era uma das minhas ideias pra esse episódio. Agora a gente tem que ir melhorando aqui aos poucos. Pra que a galera sinta a vontade, né? De vir morar por aqui. Acho que é só deixar o jogo rodar. Vou tentar deixar rodar um pouquinho. Talvez eu faça um outro ajuste. E aí eu volto pra finalizar o vídeo aqui pra vocês. E outra coisa que eu fiz, pessoal, agora, né? Foi aumentar um pouquinho essas finalizações aqui das ruas. Pra que não fique aquela curva meio estranha, né? Que os carros costumam fazer. E aí eu tava pensando que nessa área aqui, a gente podia colocar algum hotel, né? Se tivesse um hotel não muito alto, ele poderia ficar pro lado de cá. Vou dar uma pesquisada aqui pra ver se a gente encontra algum legal. Na verdade, eu tive uma outra ideia, né? A gente podia fazer aqui, ó, um condomínio de apartamentos meio padrão. Já que a galera não veio morar pro lado de cá, né? Ninguém quis. Como tem comércio aqui, ó, e a gente tá precisando de gente pra trabalhar pro lado de cá. A gente poderia aproveitar, então, e fazer um condomíniozinho, né? Daqueles que a gente costuma fazer. Utilizando os próprios prédios do jogo. Vou fazer aqui rapidinho. Esse episódio já tá ficando longo demais. Já tô jogando há uma hora e meia, mais ou menos. Mas eu vou tentar fazer aqui. Eu dou um corte. E aí eu volto e mostro pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, fiz nosso bairro ali em cima, ó, em cima do morro, né? Alguns prédinhos, já vou mostrar pra vocês. Mas antes, né, eu queria falar que eu renomiei duas ruas. Uma é a rua Júlio César Geraldo. Eu acho que eu tava devendo bastante colocar o nome dessa rua, né? Foi o Tiago Felipe que pediu. Então, Tiago, valeu, né? Uma homenagem ao alvo dele. E a outra rua é a Rua Melina. A Rua Melina, deixa eu ver quem que tinha me pedido. Que eu tinha anotado também aqui. Foi o Breno Alves. É em homenagem à filha dele. Então, ficaram essas duas ruas que eu tava devendo aqui pra vocês. Então, vou colocar aqui um panorama aqui, né? O nosso helicóptero maluco. Já pra fazer o fechamento desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês já puderem deixar o like, se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos. Que ajuda demais se tornar membro, comentar. Aquilo tudo que vocês já sabem que eu disse lá no começo do vídeo. Então, pra esse episódio, a gente acabou fazendo um pouquinho de tudo, né? Fizemos essa parte de praia. Alguns condomínios. Um condomínio fechado mesmo, com serviços públicos. Um centrinho ali de saúde. A gente tem também uma parte de lazer. Tem até esse pier, né? Aqui na frente, ele é... Esse bairro, ele passa esse rio no meio, né? Então, divide um pouquinho. Uma parte um pouco mais comercial, com os prédinhos mais altos ali pra esse lado direito. E pro lado esquerdo, uma coisa com umas casinhas e tudo mais. Eu me inspirei um pouco, né? Não sei se vocês conhecem, mas aqui em São Paulo existe a Riviera de São Lourenço, que fica em Bertioga. Me inspirei uma ou outra coisa aqui nela. A gente tá quase terminando nossa série, como eu falei, né? Faltam... Com esse, né? Vão faltar quatro episódios. Esse vocês já estão assistindo. Então, vão faltar três pra gente chegar lá no nosso número 40. E aí, com isso, a gente vai encerrar nossa série. Provavelmente, no próximo vídeo, é onde vocês vão escolher onde vocês querem morar. Pra até ter um tempinho aí pra gravar o vídeo. Deixar o vídeo rodar por umas duas semaninhas, né? Enquanto a gente grava outros. Então, acho que o próximo vai ser onde vocês querem morar. Então, guardem pra colocar sugestões no próximo vídeo, onde eu vou fazer um overview aqui da nossa cidade. E aí, nos outros dois que sobrarem, um é construção e o outro é o fechamento, né? Ali é a parte final mesmo, onde eu vou colocar a casa de vocês. E a gente encerra essa série. Damos um tempinho aqui pra gente começar uma nova. Num outro mapa, eu pretendo fazer um mapa mais plano. Tô com umas ideias aqui de fazer uma cidade um pouquinho mais americana. E menos praiana, como a gente fez essa. Então, a gente tá terminando aqui com esse panorama. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, curtir e compartilhar com seus amigos também, né? Como eu disse no começo ali do vídeo. A gente perdeu muito alcance nesses últimos episódios. E aí, com a ajuda de vocês, acho que a gente vai recuperar. Vamos voltar lá a bater nossos 150, 200 likes e mais de mil views, como a gente tinha antigamente. Nem faz tanto tempo assim. O negócio é não desanimar. A gente segue por aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, que ajuda demais. E a gente se vê na próxima. Obrigado por ter assistido e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.